O refrão vem do nada, eu fico encarando a câmera assim, por motivo não sei. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabalaxa Eurovision. Hoje eu estou aqui com a Clau para mais um react do Junior Eurovision 2023. Então, roda a vinheta! Recadinho básico de sempre diz, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Isso ajuda o canal a crescer, isso é muito importante, isso deixa a gente feliz. E vamos reagir agora à canção que vai ser a estreia da Estônia no Jesk, que é a canção Oyame Koku, da cantora Ahana. Não sei se essa é a forma certa de falar o nome dela, mas vamos ver. Clau, pronta para reagir ao debut de Estônia? Prontíssima, bora lá! Certinho, o único país que ainda não tinha... O único país dos bálticos que nunca foi para o Jesk, então... Um, dois, três e foi! O pianinho, né? Não faz lembrar a entrada do esqui da Estônia, esse piano. Ah, mas sei lá, o piano do esqui é bem mais... foi mais impactante. Mas dá pra ver que é uma música um pouco mais... parece um pouquinho mais sentimental. E... é bem bonitinha, mas é daquelas músicas que é... Eu sou uma música do Junior Ouvirio, mas eu sou uma música muito adulta. Não sei como é a letra. Achei que entrou no refrão do nada. Uhum. Mas tem refrão, pelo menos. Instrumental continua na mesma. Essa menina tem uma cara familiar. Não sei porquê. Ela parece... Parece alguém... Alguma cantora de jazz que eu bom ano. Enfim, loucuras minhas à parte. Ela tem uma voz boa. Uhum. O refrão é muito do nada. E antes do refrão, ela olha a cara pra gente. Pelo jeito, né? Amizade! BFF Friends Forever! Ai, amiga, amiga, me abraça, amiga. Então, deve ser isso daí. Não vi como é a letra. Mas eu gosto da voz dela e a melodia é boa. É uma balada legal. Inglês. Do nada. Do nada. Nossa. Você sabe que eu amo, né? Olha o gogó. O gogó tá ali. Tá. Da mesma forma como o refrão termina do nada, a música também termina do nada. É do mesmo jeito que vem o refrão, a música acabou. Do nada. É. E agora, em uma das opiniões, claro, o que achou. Eu gostei da voz dela. Achei muito boa. Principalmente ali pro final, que ela entregou o gogó, soltou o vocal. É isso mesmo. A gente quer ver isso. Produção do clipe é ok. Básico, né? Não tem muito o que falar. Não é isso que eu esperava. Eu gostaria que, desde o começo, ela entregasse a emoção logo de cara. Mas, né, Estônia, boa sorte aí. Boa sorte pra ela. Vamos ver o que vai acontecer ao vivo. Ah, em comparação com a última vez, com os últimos debut que a gente viu, tipo, Alemanha, a... sei lá, eu ia falar Cazaquistão, nada a ver. Por causa que Cazaquistão, o debut de Cazaquistão é bom, mas o debut de Alemanha é questionável. Essa daí é... Assim, eu gostei da música, eu não vou mentir. Eu gostei. Achei uma baladinha até bonitinha, mas... É, algumas coisas que deixam a... Pode diminuir um pouquinho a nota é o que comentamos ao longo do React. O refrão vem do nada, ela fica encarando a câmera, assim, por motivo, não sei. O inglês vem do nada, o... E é desnecessário, e era numa parte que é muito boa. Se a música fosse só em Estoniano, seria muito bom, mas esse inglês é meio... Tá, quebrou o clima. E a música também termina do nada. É muita coisa que vem do nada, vem de nada a lugar nenhum. Isso é um problema sério. Mas é uma... Mas ela tem uma boa voz, ela... E a música não me é de todo mal. É uma música que, pra mim, acho que não vai fazer feio, só não vai ser... Um... Hit. Eu acho que ela não chega a top 5, ficou o top 6. Vai ficar na metade final da tabela no GESC, infelizmente. Mas, boa sorte, Estonia. Primeira vez. Vamos ver se eles ainda vão continuar. E agora ainda as notas, qual é a sua nota, Cláudia? 7,5. Eu vou dar um 8 pra canção da Estonia. Qual é a nota que vocês dão pra a estreia da Estonia? Comenta aqui com a gente, e dê um jeito de se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, e compartilhar nossos vídeos, para não perder as notificações, mais Reacts, mais vídeos sobre o GESC e Globo. Fique com a gente, e até a próxima. Tchau!